Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry X, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo, já vai deixando aqui no like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. O resto o hábito julga. O jogo de ontem me pareceu normal, é que claro, quem tomou o gol acaba chorando. Agora o legal desse Flamengo que o Matheus Bach levantou é essa coisa de acreditar, é um time com capacidade de reação. Aquela coisa do tem que lutar, não se abater, só se entregar para quem te merecer. Ah é, professor? Passou muito isso. É do Sambo, professor. Não estou dando nem vendendo como o ditado diz. Eu lembro na voz do Almir Guineto, mas ele era o autor também? Temos que apurar essa daí, eu vou ficar na... Fica marcado com Almir Guineto. A versão clássica é dele, né? É dele. Deixa de lado esse bachado. A voz meio rouca. Tem que lutar, não se abater. Só se entregar. O Cuca e o Cuquinha foram expulsos, né? O Cuca é expulso porque aí ele começa a falar para o Anderson Daronco, até em sumo do Daronco colocou, né? Que o Cuca, entre outras coisas, diz que o Daronco quer ser sempre a estrela do jogo, ele não é estrela. Tem que se reciclar. Teve gente do Atlético Paranense que falou que tem que se reciclar. O Cuquinha foi expulso também e depois do jogo o André Mazzucco, que é diretor de futebol do Atlético, reclamou muito dos acréscimos, né? Reclamou muito de como o Daronco esticou um minuto, um minuto a mais e sai o gol, né? E aí, claro que o Atlético ficou revoltado com o gol que sofreu. Esse primeiro minuto, todo o árbitro tem dado em todo jogo que a gente vê. É sempre o acréscimo e mais um. Porque dentro do acréscimo... Nem sempre. Não, mas é muito comum. Todo jogo que a gente vê, aí o cara fala, mais um, mais um. Então esse aí acho que não tem que entrar na conta. A grande questão é para além desse. Mas é uma coisa que o árbitro chama para si publicamente. O lance está valendo. Então o Flamengo lutou, não se abateu. Só se entregou a quem sempre mereceu. E o Eugênio traz aqui, quem era o autor? A Dilson Bispo e Zé Roberto são os autores de Conselho, Música Eternizada na Voz de Almer Guineto. Está aqui a informação do samba, né? O Olho Leal é o Olho Leal no campo, é o Olho Leal na avenida. E no Camarote. Não, 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 sem Camarote, olha aqui. E do Camarote. O senhor foi visto no Camarote do Anhembi? Fui, porque, repito, não, tinha mais arquibancada. No desfile dos campeões eu consegui arquibancada e fui. Ele é que está flagrado lá. Você chorou quando você viu Vai Vai na avenida, eu continuei. Não, o Vai Vai fez um belo desfile, mas eu me emociono com a Mocidade Alegre. Bicampeã do Carnaval de São Paulo. Por que o desespero do Atlético com aquele escanteio extra? Porque um minuto antes, já nos acréscimos, quase tinha saído o gol de cabeça do Pedro. Foi. Naquela defesa impressionante do Léo Link. Então ali, já havia aquele tempo. Cara, os caras quase fizeram um gol de escanteio. Tinha que marcar melhor, já deixaram o Pedro cabecear. E aí, de novo, cabeceou. Bola aérea preocupante. Assim como voltando lá no jogo do Grêmio com o Botafogo, foram duas cabeçadas preocupantes que o Grêmio conseguiu dar dentro da área do Botafogo. Uma salva pelo Júnior Santos, outra pelo John. Essa defesa é impressionante. É impressionante. Era para si a defesa do jogo, né, professor? Que linhagem de goleiros do Atlético, né? Que linhagem de goleiros do Atlético. Bento, Santos, quem mais? O Everton. Volta lá atrás no Neto. Neto. Nem todos formados pelo Atlético, mas muitos que cresceram no Atlético, né? O Everton não foi formado pelo Atlético Paranaense. Mas o Everton vai da portuguesa para lá. O Santos também não. Mas apareceu para o mundo no Atlético Paranaense. O Atlético que teve Caju, o Alfredo Gotardi, dos anos 40, chegou à seleção brasileira. Você chegar à seleção brasileira, jogou um sul-americano, jogando no Paraná, nos anos 40... Na época não tinha isso. Era o goleiro... Agora me esqueci. Me ajudem. Quem era o goleiro do Furacão Campeão Brasileiro 2001 contra o seu Caetano? Flávio. Depois foi para o Paraná Clube. E teve Roberto Costa, do grande Atlético, de 82, 83. Realmente o Bento vai voltar da Copa América. O 4, mais o Pulgar. São 5 de seleções, mais 5, como disse ali o Cleber Xavier, machucados. Lesões. Que durante o jogo de ontem perdeu ainda o Bruno Henrique, passou mal no intervalo. E no final sentiu a coxa, né? O Léo Ortiz, que fazia boa partida. Distribuindo bons passos no meio de campo, enfiando bola para a finalização. Mas ele sentiu, e aí, ironia do destino, né? O menino que entrou no lugar dele fez o gol da vitória. Não dá para dizer que está no lucro, professor? Porque são dois jogos, vitórias sobre o Grêmio, empate. Quatro pontos. Empate contra um concorrente direto ao título, no momento, o Atlético Paranaense. Muito lucro. Tanto desfalque. Cada data que passa para o Flamengo, cada rodada que passa e o Flamengo consegue pontuar, é uma vitória. É uma corrida não só contra a Copa América, mas também contra um azar danado, né? No jogo anterior contra o Grêmio, também duas contusões. Foram males que vieram para bem, porque o time melhorou. E foram Igor, Jesus e Cebolinha, é isso? No primeiro tempo. Foi, né? Teve as substituições. E aí o jogo até mudou a favor do Flamengo. Mas não é sempre que isso acontece, né? Então, além dos desfalques, tem as contusões seguidas. Muita dificuldade, tem setores que o Flamengo, a lateral esquerda, dá uma loucura. O menino Everton até faz o gol, porque justamente ele entra por ser lateral esquerda da base. Então, está muito no lucro, né? Olha aqui, aí a base é que vai entrar muito no Flamengo, porque não tem jeito. O campeonato é desgastante, os jogadores se machucam. Aí eu fui buscar os jogadores que têm sido ou relacionados ou têm participado do dia-a-dia do Flamengo. Diogo Alves, o goleiro. Esse Alves é uma homenagem ao Diego Alves, que é ídolo dele. Aí ele botou o Alves de sobrenome. Daniel Salles, lateral direito, estava no banco ontem. Bom jogador. Iago, que foi capitão do time campeão da Libertadores Sub-20. Também um dos artilheiros. Chega muito bem na área, que o Flamengo não está precisando de zagueiro. Mas se precisar, tem o Iago e tem também o Cleiton, que já chegou a jogar. O zagueiro, um dos artilheiros. Isso. É, porque vai muito bem na bola aérea e também bate pênalti o Iago. É uma espécie de Daniel Passarela, de Luiz Pereira. Isso. Dario Pereira. É, foi capitão do time campeão sul-americano no Sub-20. E remina. Aliás, o Flamengo vai jogar dia 24 de agosto com o Olympiacos, né? Isso. O campeão Sub-20 da América do Sul contra o campeão Sub-20 da Europa. Ano passado foi o Pearol. É, o Pearol ganhou do Benfica. É, de vez em quando o Pearol leva vantagem sobre o arquirrival do país, mas não é sempre. É, foi campeão da Libertadores Sub-20. É. O Everton Araújo, volante. Citei o Cleiton, também zagueiro. Rayan Lucas, volante. Segundo, é o volante que sai para o jogo. Esse aqui, 19 anos, é tido como uma joia. Ainda não entrou, não. Mas é muito bom o jogador. O nome? Rayan Lucas. Você não falou o Lohan. O Lohan já é titular hoje, né? Com a ausência do Arrascaeta. Mas também é da base. Mas é, mas eu estou colocando jogadores que ainda não têm jogado com frequência, né? Rayan Lucas já tem ficado no banco, pode entrar, vai entrar atualmente em algum momento. É um jogador que é tratado com muito carinho dentro do Flamengo. Matheus Gonçalves já tem algum tempo ali, né? Já foi emprestado para o Bragantino, voltou. Para o ataque, o Ayrton, que também já foi emprestado, voltou. O Wellington, o atacante e o outro atacante, o outro artilheiro da Libertadores Sub-20, o Wallace Ian. Então, são nomes que a torcedora do Flamengo deve ouvir em breve no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que há um desgaste. O atacante Wallace no Flamengo, eu lembro dos irmãos Wallace e Valtinho, que eram filhos do Silva. Silva Batuta. Lembra? Os dois da base do Flamengo. Sabe quem vai jogar quinta-feira? Quem vai jogar quinta-feira? No Maracanã. Entrar na sua casa, no seu estabelecimento, no seu horário do almoço, fica com a gente, passar limpo para o futebol carioca. Ô, Venecaza Grande, eu vou começar esse programa de hoje querendo que você conte para esse povo quem é Everton Araújo. Porque pode ser muito óbvio para a gente, para você que é um especialista em Flamengo, mas para o grande público às vezes não é, até para o próprio rubro negro. Quem é Everton Araújo? Ele fez o gol do empate. Esse gol, como vocês viram no VT, foi no finalzinho do jogo, né? Finalzinho não, literalmente, no último lance. Porque teve o gol e o árbitro, logo depois, apitou o fim da partida. Everton Araújo, um jogador de 21 anos, ele é volante de ofício, ele chegou ao Flamengo em 2022 por empréstimo junto à Volta Redonda, inclusive um elogio à categoria de base Volta Redonda, que vem revelando muitos jogadores, não só para o futebol carioca, mas também para o futebol brasileiro. E depois de um período, o Flamengo decidiu exercer a opção de compra junto à Volta Redonda, comprando esse jogador por 1 milhão e 100 mil reais. Reais! Reais! Por 70% dos direitos econômicos. 21% ainda pertence à Volta Redonda e 9% pertence aos empresários do atleta. Ele é um jogador que chegou inicialmente para a categoria de base e, aos poucos, foi ganhando rodagem, foi ganhando experiência, foi conquistando seu espaço, sobretudo com o técnico Tite, que gosta bastante desse jogador. Inclusive, é um jogador versátil, porque, eventualmente, ele faz a lateral direita quando é preciso. E é um jogador extremamente trabalhador no dia a dia. É isso aí, sem demagogia. É um cara que gosta de assistir a muito vídeo, que pergunta sempre. Quando ele fica na dúvida, depois do treino, ele procura a comissão técnica para perguntar olha, eu não entendi o que vocês quiseram passar. Vocês podem me explicar novamente? Então, ele sempre busca evoluir. E o resultado está aí. Obviamente que, se a gente for parar e analisar um gol, foi um gol simples, entre aspas, de cabeça. Mas é um gol que, querendo ou não, presenteia um jogador que vem buscando muito espaço dele. Então, parabéns ao Everton Araújo. E, para quem não sabe, uma curiosidade, antes do jogo, ele acabou mandando uma mensagem para a namorada, falando hoje eu vou fazer um gol. E aí, a namorada falou, estou na torcida por você. E acabou acontecendo no último jogo. Então, parabéns ao Everton Araújo. E parabéns também a todos os garotos da categoria de base do Flamengo. Para quem não sabe, embora o elenco do Flamengo seja um elenco recheado de bons jogadores, ontem, dos 12 no banco de reservas, inicialmente, 11 eram na categoria de base. Apenas o Gabigol não era. Então, é um trabalho que o Flamengo vem fazendo há muito tempo. E está dando certo, não porque o Everton Araújo fez o gol, mas outros jogadores também têm dado conta do recado. Essa é a mensagem aí que ele mandou para a namorada dele. Olha que bonitinho. Ele botou, fui, amor, até logo. Aí ela falou, até vida, te amo demais. Aí ele colocou, vou fazer um gol hoje. Ela disse, estou na torcida, amém. É isso aí, ô Lucas Pedrosa. É romântico. Quando a gente fala... Está vendo? Poderia ser a gente, mas você não colabora. Você sabe para quem ele falou isso, né? Começa com a rasca e termina com o Eta. Se vai, ele é casado. O Vene, calma. Ô Lucas Pedrosa. E quando a gente fala, passou a semana inteira temperando esse assunto. Não tem peça, vai improvisar. Meu Deus do céu. Usar a versatilidade de jogadores. E blá, e blá, e blá, e blá. O Vene traz o recorte de nove jogos meio destroçado, o Flamengo, vamos chamar assim. E a gente fica na expectativa de o que vai... Não só ele, Fernanda. O Everton, é claro, fez o gol. Tem que parabenizar pela história dele e também pela garra do Flamengo. Eu acho que times campeões se fazem nesses momentos onde você está com 1x0 tomando a derrota fora de casa e mesmo assim você consegue buscar o resultado porque você acreditou. Eu acho que não é comemorar o empate. É comemorar, sim, a postura que o Flamengo teve mesmo depois de ter tomado o gol. E aí, se você for olhar em questão de oportunidade, pra mim o Lohan é um cara que não está se escondendo do jogo. Não é que ele esteja fazendo jogos maravilhosos, mas ele não se esconde. E isso é extremamente importante pra um garoto que está subindo agora. O que o Léo Ortiz está jogando de primeiro volante é melhor do que muitos primeiros volantes aí que são da posição, que são da origem. Eu acho que o Léo Ortiz tem feito jogos absurdos com passes incisivos, construindo oportunidades pro Flamengo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E até mesmo o Wesley, que é um jogador que oscila bastante, ele também tem conseguido dar conta do recado na lateral direita, mesmo enfrentando pontas que são incisivos, como, por exemplo, ontem o Coelho no segundo tempo, que é um jogador muito chato de marcar, digamos assim. Então eu acho que, com essas ausências, criam-se novas histórias, criam-se novas oportunidades, criam-se novos mecanismos, novas formas de jogar, porque esse time do Flamengo joga de uma forma diferente ao time do Flamengo quando tem os seus titulares. É o time mais vertical, que consegue achar o Pedro com mais facilidade. O Pedro vem participar mais também como camisa 9. E ontem jogou de igual pra igual contra o Atlético Paranaense. Pra mim foi um ótimo jogo na Arena da Baixada também. Tem que respeitar a equipe do Atlético, que é muito chata, é muito organizada. E pra mim o resultado tem que ser comemorado pelo Flamengo. Resultado justo esse pro Flamengo? Então, eu gostaria de finalizar aquele meu pensamento antes do VT. Eu não achei justo, não. Eu gostei do resultado diante das circunstâncias, diante do cenário, diante de um Flamengo que iniciou a partida com 9 desfalques, é praticamente um time inteiro, e que durante o jogo ainda perdeu o seu melhor jogador naquele determinado momento, que foi o Léo Otis, que tava fazendo uma grande partida, que pediu pra ser substituído por um problema físico. Não gostei, gostei do resultado, mas não gostei porque eu achava que o Flamengo mereceu vencer. Eu acho que é um jogo que, acima de tudo, mostrou que os jogadores estão com espírito vencedor, um espírito de campeão. Depois de ter tomado o gol aos 46 minutos no segundo tempo, se a gente for parar e analisar os jogadores, a reação dos atletas, sobretudo o goleiro Rossi, vibrando, partindo pra cima, pra buscar o empate, é isso que um jogador do Flamengo tem que ter. Você pode não conseguir a vitória ou até mesmo perder, mas você não pode jamais aceitar a derrota. E eles não estavam aceitando a derrota ontem.